...transforms the slums into Mayfair. Amanhã. Amanhã, depois de 15 anos, eu vou voltar para a terra que me viu nascer. É hora de se conformar que entre Fernanda e você há uma grande distância que nem Deus nosso pai poderia permitir. Ela é rica. E você, pobre, não se esqueça disso nunca. Isso mudou, mamãe. Agora eu tenho um futuro para oferecer a Fernanda. Desculpe, Eduardo. A minha secretária disse que você estava aqui, mas eu tive que tratar de uns assuntos pendentes com o meu chefe e meu pai. Bem-vindo. Não se preocupe, Steve. Eu venho me despedir. Amanhã cedo eu volto para a minha cidade. Ah. Tão rápido? Bom, nesse caso, Eduardo, anota os meus telefones, por favor, fax, e-mail, para qualquer coisa, ok? Muito obrigado, Steve. Até logo. Ei, 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 ei. Diz pra sua mãe que eu mando minhas lembranças, viu? E que eu realmente quero conhecê-la. É que eu tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente. Eu vou dizer. É muito cuidado se você casar sem me avisar, hein? Diz pra Fernanda que o seu amigo gringo, esse gringo, quer ser padrinho do seu casamento. Ah, eu vou dizer. Ah, Steve, em breve você vai conhecê-la. E aí vai entender por que não existe outra mulher na minha vida que não fosse ela. Se cuida. You take care.